Olá, você que está chegando agora no nosso canal aqui ó, somos fabricantes de antenas, cargas de RF e elementos de calibração para equipamentos tipo sitemaster, beard, outros tipos de sitemaster, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Essa é uma carga destinada a nossa companheira, nosso cliente aqui ó, Evandro, ele usa para equipamentos de estética via rádio frequência, uma carga que suporta 500 watts, porque ela é um dissipador maior né, quase um palmo aqui, e ela responde até 2 GHz, tá bom? Venimos filhotes de cargas também ó, com N conectores diferentes aqui, suporta até 100 watts de pico né, e continua até 50 watts. E temos várias frequências de resposta, de 1.4 Giga padrão, até 18 Giga para 20 watts, e 4 Giga para 150 watts. Temos outros dissipadores ó, esse suporta 250 watts, temos o menor que suporta até 150 watts, temos esse aqui que suporta 150 watts, temos o maior que vai até 250 watts, esse aqui ó, pau para toda a obra aqui, suporta até 150 watts, dissipador parrudo, e temos com saída de amostra de sinal, com até 150 watts, e resposta de até 3 Giga hertz. Esses aqui também, temos até 4 Giga e 18 Giga para 20 watts, e dependendo da encomenda, fabricamos também, conforme aumentam a frequência, aumentam os custos também né, e temos divisores ó, com N conectores diferentes, kits de calibração do Site Master, e estamos aqui na linha agora de atenuadores, atenuadores não, cargas de referências de precisão para uso no laboratório ó, 5 watts, até 18 Giga hertz. Somos a empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, temos na versão ó, vai ter versão SMA macho, BNC macho, UHF macho, UHF fêmea, depende do cliente, TNC, SMA aqui, eu vou dar um zoom para a gente ver melhor, SMA aqui fêmea, e conector N fêmea e N macho, igual esses daqui ó, tá, esse aqui é um kit de calibração, que vai ser o load, o short e o open, depende da ordem aqui, a identificação, atenuadores, vamos entrar no ramo também, somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, todos os produtos nacionais gerando empregos aqui no Brasil, todos os produtos e insumos aqui, tá bom, só alguns que ainda são importados, que a gente não chegou nesse nível ainda. E é isso aí gente, muito obrigado por ver nossos vídeos aí, um abraço aí ó, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários, somos uma empresa de engenharia, gerando padrões de qualidades nacionais, com pesquisa e desenvolvimento, e conforme falou o nosso amigo de escola lá né, aplicando os conceitos vistos em sala de aula, muito obrigado aí por você disponibilizar um pouco do seu tempo para ver nossos vídeos, agradeço de coração aí, e quando você dá um like aqui ó, se inscreve no canal, você contribui para a pesquisa nacional, e para o aumento de empregos aqui no Brasil. Então esses são os nossos equipamentos, nós usamos para testes aqui, aferição, antes de enviar para o cliente o produto aqui, tá bom, carga de RF que é 500 watts, para o nosso amigo cliente Evandro aqui, e é isso aí, ah, e só um comentário básico né, o último instrumento para ferir uma carga ou antena seria esse daqui, ele só fala se está em curto ou se não está em curto, que o que diz mesmo se está bom é esse aqui ó, para a gente ver esse daqui ó, vou dar um zoom aqui na tela aqui ó, 2.1 giga né, praticamente, e reternoz de 19.8 dB, super bom aí ó, ótima qualidade aí, um abraço e até a próxima aí, bom evento aí para todo mundo que vai participar de eventos, das feiras e dos testes de calibração. Então lembre-se que somos uma empresa de engenharia nacional de emprego aqui no Brasil, um abraço e até a próxima aí, valeu aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto